Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, rejeita nova análise de pedido de habeas corpus para suposto mandante da morte de empresário na cidade de Parnaíba, no Piauí. A prisão preventiva contra o comerciante e outras nove pessoas acusadas de envolvimento no crime foi decretada em junho de 2021, após o recebimento da denúncia do Ministério Público. A defesa já havia tentado no STJ um pedido de habeas corpus, mas ele foi rejeitado no dia 17 de dezembro. Para justificar esse novo pedido de habeas corpus, foi alegada a condição de saúde do acusado, que estaria no grupo de risco da Covid-19. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a alegação de vulnerabilidade em relação à Covid-19 não foi analisada pelo Tribunal Estadual, o que impede o STJ de se pronunciar sobre o assunto. Segundo o presidente, a supressão de instância pretendida pela defesa com o novo habeas corpus é manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o ministro afirmou que, ao contrário do que afirmou a defesa, as demais questões discutidas no novo habeas corpus já foram analisadas na primeira decisão proferida pelo STJ e que a impetração de novo pedido configura inadmissível reinteração, que não justifica a análise por parte do Tribunal Superior.